Filipe Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me separar Ela também estava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Porque eu não tinha mais ninguém E eu disse ainda cedo Cedo, 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 cedo E eu disse ainda, cedo, 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 cedo Mas eu disse ainda, cedo, 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 cedo E eu disse ainda, cedo, 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 cedo Vou falar assim gostoso É dois pra lá, é dois pra cá